Chapecó é a segunda cidade do estado com mais casos confirmados do novo coronavírus. Pelos dados da Prefeitura, 420 pessoas já testaram positivo para o Covid-19. Em entrevista coletiva, agora pela manhã, o prefeito Luciano Buligon decretou o fechamento por prazo indeterminado nos espaços públicos da cidade, como parques e praças, lá em Chapecó. Pois é, a Prefeitura determinou ainda que todos os estabelecimentos comerciais têm o prazo de 20 dias para adquirir termômetros para medir a temperatura de todos os clientes. Além disso, foi criado um documento técnico que apresenta novas medidas de isolamento social baseadas na taxa de ocupação de leitos. Vamos ouvir agora o que diz a técnica da Prefeitura, Fernanda Daniele, sobre essas novas medidas. Olha só. Quando a ocupação dos leitos hospitalares destinados ao Covid-19 chegar a 50%, aliado à curva de óbito e curva de casos ascendente, que isso esteja crescendo, será determinado o fechamento de bares e similares e outras atividades de lazer que, porventura, estejam em funcionamento. Quando se chegar a 60% de ocupação dos leitos hospitalares destinados ao Covid-19 e, ao mesmo tempo, a curva de casos e de óbito seja ascendente, será determinado o fechamento de todos os serviços não essenciais. Quando se chegar a 80% de ocupação dos leitos hospitalares destinados ao Covid-19 e, ao mesmo tempo, a curva de casos e de óbito seja ascendente, será determinado o lockdown, inclusive com todas as entradas do perímetro bloqueadas por profissionais de segurança e ninguém deve ter permissão de entrar ou sair sem justificativa plausível para esse deslocamento. E lá no oeste do estado, o governo catarinense já decretou, as prefeituras podem fechar o comércio no oeste, por enquanto ainda nada, agora o isolamento social está caindo em Santa Catarina e a gente mostrou hoje no primeiro impacto.